Olá, estamos iniciando mais um retrato público. No programa de hoje vamos conversar com o vereador Juliano Soares, o JUBO, vereador eleito no último pleito com 2.271 votos, foi o décimo mais votado da eleição e o terceiro do seu partido, o PSDB. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Matheus. Vereador, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite e estar aqui no estúdio da TV Câmara para abrir um pouco mais o seu mandato. Eu que agradeço, na verdade, para a gente expor um pouco da nossa atuação parlamentar, que eu faço sempre questão de transparecer para toda a nossa comunidade. Tá certo. Vereador, como é que está sendo esse primeiro um ano e meio? O senhor que tem uma trajetória já aqui, já foi estagiário, já foi diretor aqui da Casa Legislativa, antes de ser vereador já teve uma atuação anterior aqui no Parlamento. Isso tem lhe ajudado no seu mandato? Como é que está esse um ano e meio do seu mandato? Até o que o senhor esperava? Não é? Como é que está essa situação? Olha, Matheus, com toda certeza, toda experiência aí ajuda, né? Em 97, 98, eu acho que eu fui estagiário aqui na Procuradoria da Câmara, junto com o doutor Pedrinho Bortoluz e Potiguara. Depois, esse período aí, eu trabalhei como assessor do Jorge Poço Bão mesmo, aqui em meados de 2006, 2007. Em 2008, assumi como diretor legislativo e depois disso, né? Tive outras funções aí, mas com certeza ajuda, né? Dominar a questão do regimento, né? De saber os trâmites da casa, CCJ, uma coisa que eu domino bastante. Então, com certeza, essa experiência toda aí ajuda muito. O senhor é advogado, né? O fato da sua profissão como advogado também, acho que contribui bastante nessa questão do domínio das legislações, né? Ah, com certeza, né? Inclusive, semana passada, eu fui dar uma entrevista lá na TV Unifra, o UFN agora, né? Para o curso de Direito, o coordenador, o Cristiano Isaia Becker, que me convidou para falar como é que é a questão da atividade parlamentar e a facilidade de ser formada em Direito, né? Daí lá, a gente pôde explicar com meridiana clareza, né? A facilidade, né? A questão da interpretação da lei, tanto é que aqui na casa mesmo, quando tem as comissões especiais e eu fui designado para participar, os vereadores, por unanimidade, não, Ju, vai ficar de relator, né? Já tem uma facilidade para escrever relatório, apontar as questões que têm que ser feitas e alteradas, a gente tem uma, com certeza, tem uma facilidade. Vereador, antes de a gente entrar, provavelmente, na questão das suas proposições, seus projetos de lei, o senhor tem uma curiosidade no seu mandato, né? Que os vereadores, eles têm alguns benefícios garantidos legalmente aqui pelo parlamento, que é a questão da utilização da gasolina e de outros benefícios. O senhor, né, você considera um vereador, digamos assim, que utiliza menos esses benefícios, digamos assim, mais barato? Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais até por que o senhor, por exemplo, não utiliza a gasolina se ela é algo legal ofertado pelo parlamento municipal aos vereadores, né? O desempenho das ações dos vereadores. Olha, Matheus, é uma questão, quando eu me propus ser candidato, é transparência, respeito ao dinheiro público, né? Então, esse é um norte que eu pretendo seguir. A questão da gasolina que eu nunca usei, eu sou advogado, né? Então, eu tenho, eu não quero fazer do meu mandato uma profissão. Então, eu quero continuar exercendo a advocacia. Então, todo dia de manhã eu saio da Camubi, onde eu moro, junto com a minha família, para levar a minha filha para a escola. E de lá, eu venho para a câmara, eu vou para o meu escritório. À tardinha, eu vou para o meu clube, para a minha academia, vou jogar meu futebol, entendeu? Então, eu não me sinto confortável, né? O público que está pagando esse combustível, né? É evidente que a gente tem feito várias atividades na rua, a pedido, atender demandas, tirar forças, as coisas. Mas, eu não me sinto confortável, né? É uma questão minha, respeito todo mundo que tem. Eu acho que cada vereador aqui representa uma parcela da sociedade. Tem vereadores que moram em distritos, né? Então, eu acho fundamental a questão deles pegar esse privilégio aí. Mas, é uma questão minha, né? E a questão do telefone, né? Hoje, a gente vive numa era digital, né? Tendo uma internet boa aqui, a gente faz pelo WhatsApp. A mesma coisa, as demandas. Eu não preciso pegar meu carro e ir lá, na Vila Oliveira, lá, tirar uma foto de um buraco lá. Sendo que a pessoa está ali, ela pode tirar uma foto e mandar para mim. Eu sempre indago, o pessoal, quando chegar, as demandas para cá, ver se a pessoa já pode mandar foto. Daí, evita que a gente perca tempo de ir lá, tirar foto, perca da gasolina também, né? Para ir lá tirar foto. Então, são questões que eu estou levando a finco aqui no nosso gabinete. Vereador, em 2017, entrando um pouco agora nas legislações, o senhor tem dois projetos, né? Aprovados aqui na casa, que incluem o calendário oficial do município e eventos como o Pátio Rural e a Festa Anual da Associação Amparo da Previdência Lar das Vovazinhas. É importante colocar atividades como essas e entidades como essa na ordem do dia, digamos assim, do município, né? Esses dois projetos foram relevantes, Matheus. Muitas pessoas podem achar, não, mas criar mais um dia, criar mais um evento, um calendário oficial. Tem muita coisa mais importante. Eu acho que a função principal do vereador é fiscalizar, né? A gente teve várias matérias importantes, tramitou na casa, questão do plano diretor, da Corsã, né? Então, foram coisas que a gente estudou bem, analisou bem, né? E esses projetos aí, ó, eles tinham um problema, a nossa comunidade ter ciência, que geralmente sempre eram realizados na mesma final de semana. Então, esses projetos vieram para corrigir essa incompatibilidade, para corrigir essa situação aí, para evitar que no mesmo final de semana tenham os dois eventos, que são eventos que tem bastante gente, né? Bastante pessoas para virgir. A Laura das Vovazinhas é um evento que é assistencial, que a gente precisa que a comunidade vá lá para consumir, né? É uma questão de sobrevivência deles, né? E o Pátio Rural, que é para lazer também, estava atrapalhando. Então, a gente fez um projeto nesse sentido para corrigir, para evitar que esses dois eventos fossem no mesmo final de semana, né? O primeiro, o Pátio Rural, para fazer com que ele aconteça todos os anos, né? Que é uma coisa nossa, né? De Santa Maria, foi muito bem-vinda, muito bem-recebida pela comunidade e tem que ficar. Então, esse foi o intuito de botar esse projeto. E o outro, o Laura das Vovazinhas, é para estipular a data, né? Então, é mais nesse sentido aí. Tenho mais três projetos importantes que eu estou incubando, que eu chamo de incubar, né? Que eu costumo pegar e estudar bem o projeto, ir nas entidades para saber qual é o interesse delas, né? A questão, por exemplo, que chega muita demanda aqui no nosso gabinete para poda de árvore. Eu tenho um exemplo na minha casa, que eu pedi a poda de árvore no ano passado, até agora não cortaram, entendeu? E o município não tem condições. É uma demanda muito grande lá, né? E eu estou incubando ele, estou estudando, estou consultando o Condema, consultando vários engenheiros ambientais para saber qual é a minha ideia. É que num período X, se o município não fizer, permita que o munícipe faça. Sim. Entendeu? Mas faça de forma correta, de forma segura, com o profissional acompanhando. Eu acho que isso é legal. Tem muita gente que está disposta a pagar por esse profissional aí para fazer a poda, já que o município não consegue fazer. Ah, mas cortar árvore, o Leandro é louco, o meio ambiente, não sei o quê. Não, tem árvores que podem ser podadas, tem árvores que estão danificando calçada, tem árvores que danificam a rede elétrica. Então, são várias situações. Então, tem outro projeto também da questão dos terrenos baldios, que a gente acaba interferindo um pouco na competência do município. Mas os terrenos baldios hoje, tu pede para fazer a limpeza, o município vai lá, notifica o proprietário. O proprietário não faz, o município vai lá e multa o proprietário. Não fez de novo, vai lá e dá uma reincidência. Depois disso, não tem mais o que fazer. E aí, o terreno vai continuar vazio, vai continuar sujo. Cheio de proliferando um monte de coisas. Doenças, doenças e outras. Então, a gente está estudando, juntamente com a superintendência lá da prefeitura de vigilância, a questão de fazer com que o município, em um determinado estágio, assuma o terreno, desapropie. É interesse do município que faça isso. Até esse dia, eu estava conversando com o pessoal do banco de alimentos lá, que estão com um baita, um mega projeto para fazer hortas comunitárias. Vamos desapropriar esses terrenos, vamos começar a dar para esse tipo de entidade, administrar, fazer uma parceria público-privada. Já estamos com o projeto de lei que está tramitando na casa. Então, são coisas que eu estou estudando. De repente, não vai ser competência minha. Aí vem caminhar como sugestão ao município. Exatamente. Mas é um estudo que a gente está fazendo e que é a função do vereador também. Claro. Falar em encaminhar o projeto como sugestão, o senhor, esse ano, retirou o ano passado uma matéria e encaminhou esse ano como sugestão ao Poder Executivo, que é que oferece urna tamanho padrão ou esta grande, que as funerárias ofereçam esse tamanho de urnas para as pessoas que faleceram. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais esse projeto. A gente estava interferindo na competência do município, na questão de imputar ao município a obrigação de fazer. Então, a gente trocou e mandou como sugestão. E hoje é uma demanda que já chegou no gabinete, não foi nenhuma nem duas vezes. Hoje a gente tem um índice de obesidade muito grande no nosso país, no nosso município, no nosso estado. E a gente fica pensando, eu tenho condições, tu tem condições, e a gente é um pouquinho acima do peso, né, Matheus? Então, a gente fica pensando naquelas pessoas que não têm condições. Então, e não tem urna para pessoas acima do peso. Então, foi nesse sentido que a gente fez esse projeto. E foi encaminhado como sugestão. Foi encaminhado como sugestão. E o município já acatou? Tem alguma previsão? Envolve questão de lei orçamentária também, né? Tem que ser feito de um ano para o outro, mas a gente está atento nessa questão aí. Vereador, falar em orçamento, né? O senhor, o ano passado, foi presidente... Todas as comissões são importantes, né? Mas a COF é uma comissão muito importante que trata exatamente dessa questão, da relação do projeto e o que ele impacta no orçamento, né? A Comissão de Orçamento e Finanças. O senhor foi presidente o ano passado e hoje integra a comissão, não mais como presidente, mas é membro da comissão. Queria que o senhor falasse um pouco qual o saldo que o senhor considera dessa sua gestão no ano passado como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Um saldo negativo, né? Como as próprias contas do município. Mas, enfim, assim, a gente tem uns projetos importantes, que é a LDO, a LOA, né? E eu fiz questão de mudar horários das audiências públicas para fazer com que a comunidade venha participar. e, infelizmente, a comunidade não participa. Então, eu considero um saldo negativo, né? E faço uma comparação também com as contas do município, né? Que não é aquilo que a gente esperava, né? Hoje, o município tem um orçamento, o ano passado foi de 650 milhões, que foi na minha gestão, né? É muito pouco a magnitude do nosso município. E tem que atender ainda, como o próprio prefeito diz, 80 mil pessoas que não são do nosso município nas redes de unidade básica. Então, assim, a conta nunca vai fechar, é difícil, né? E a gente vê também a Folha aumentando bastante. Mas foi um trabalho de aprendizado, né? Eu levo como aprendizado. Fazer com que a gente continue batalhando para que as audiências públicas sejam mais prestigiadas, né? Fazer com que a arrecadação aumente. Infelizmente, o município está no caminho certo, né? Mas não arrecada da forma como a gente gostaria, né? Mas é aquilo ali que tem, né? E temos que se virar. Hoje, a gente pode observar que não tem o dinheiro suficiente para pagar todo o furo da educação, saúde e ainda tapar os buracos. Ou tu faz uma, ou tu faz outra coisa. Mas, enfim, hoje a gente está observando que a Secretaria já está promovendo outras situações para remediar essa situação aí de tapar o buraco. Vereador, o senhor também, a outra comissão parlamentar que o senhor integra é a CCJ, né? A Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar. O senhor desempenha um papel importante na CCJ, que é de ouvidor, né? E já teve dois processos contra-parlamentares, né? Que o senhor fez, digamos assim, a gestão desse processo e encaminhou para a investigação. O primeiro, com relação ao vereador Francisco Harrison, o doutor Francisco, que depois de criar a comissão foi arquivado, né? E agora, o que está em aberto é com relação à vereadora, a professora Lucia Tia da Moto. Queria que o senhor explicasse um pouco como é que está essa situação. Primeiramente, agradecer aos colegas, né? Por promoverem essa situação de ouvidor, que o ouvidor tem que dar uma assessoria jurídica e eu sou o único advogado ali na própria comissão. Agora, temos o André Domingues na casa, que é advogado também. Então, até então, eu era o único advogado na casa. E a questão da ouvidoria facilita essa interpretação jurídica, mas eu faço um parecer prévio para ver a questão da admissibilidade, né? Se está tudo preenchido de acordo com o nosso acordo de ética. Então, foram dois parecer pela abertura de processo. Para quê? Para a gente verificar o contraditório dos vereadores que foram denunciados. Eu não entro no mérito, não costumo entrar no mérito. Agora, eu tive mais denúncias contra outros vereadores aí que a gente, no parecer prévio, já colocou ali. Olha, não tem por que abrir porque a situação não necessita que seja aberta. Não tinha fundamento. É, teve a questão do alemão do gás, que era dos animais. Teve outras, não sei, contra o coronel Vargas, contra o doutor Francisco também, que não tinham fundamento nenhum que a gente observava, que eram questões políticas, politiqueiras. Então, a gente já, de imediato, já opina para que seja arquivado. E, graças a Deus, pelo trabalho que a gente fez, bem fundamentado, né? Porque arquivar para arquivar, não. A gente fundamenta. E todos os vereadores acataram, de forma unânime, todos os pedidos de arquivamento que eu fiz, né? E essa questão agora que está em aberto aí é só para ouvir a questão do contraditório, né? Que é importante, né? Até para o vereador que foi denunciado ali para que se defenda, né? Porque se não há processo e ele não defende, a gente não vai saber a palavra dela, né? E já foi criada a comissão com três vereadores, né? É, foi criada a ONTE, né? Foi designado o vereador Valdir, o vereador Maneco, o vereador Caos. Eles têm que se reunir. Pela minha presidência, né? Eu só, a partir de agora, eu coordeno, né? Eu vou avisar eles, ó, vocês têm que se reunir, designar um relator e um subrelator, um revisor, que você chama, né? Sim. Para revisar o relato e dar o prazo de notificar a vereadora. Da notificação, ela tem cinco sessões para fazer uma defesa. Depois dessa defesa aí, a comissão tem mais cinco sessões para fazer o relatório, né? Pode, nesse meio tempo, eles pedirem diligência. Ah, eu quero baixar a inteligência e pedir um documento para a Secretaria de Educação. Suspende o prazo. Claro. É a mesma coisa a vereadora. Agora, eu quero pedir suspensão para um documento que eu vou buscar na polícia, buscar no Ministério Público, entendeu? Suspende o prazo. Claro. Então, a gente faz esse controle aí. Tá certo, vereador. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, então nós vamos seguir tratando de vários outros assuntos, mas agora nós vamos fazer um breve intervalo. Até o próximo bloco, não saia daí. A democracia é um valor universal. Baseado na livre vontade dos povos. De determinarem seus sistemas político, econômico, social e cultural. Embora as democracias partilhem traços comuns, não há um modelo único para a democracia. A democracia não pertence a nenhum país ou a região. A democracia só existe com a participação de todos. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm quatro anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua. É de todos nós. Estamos retornando com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje estamos conversando com o vereador Juliano Soares, o Juba, que está abrindo um pouco mais o seu mandato para os nossos telespectadores. Vereador, o senhor recentemente, juntamente com mais dois vereadores, integra uma comissão especial que está analisando o projeto de lei complementar 8721, de origem do Poder Executivo, que, em resumo, disciplina a concessão de pensão por morte prevista já em legislação. Queria que essa comissão, acho que ela começou as atividades na semana passada. Queria que o senhor desse um relato de como é que está o início dessas atividades, o que pretende essa comissão. Matheus, essa comissão aí teve uma reunião já com o pessoal do IPASP e da Prefeitura, que foi quem elaborou o projeto. E hoje, inclusive, teremos uma reunião agora às 11h30 da manhã. Mas nada mais é do que pegar a lei federal e aplicar na lei municipal. A gente só está regulamentando a questão da pensão por morte. Então, a gente tem muito trabalho ainda para analisar na primeira jornal. Infelizmente, eu não pude fazer parte. Mas, pelo que eu li, já é só uma regulamentação da lei federal para a gente se adequar com a lei federal. Então, não tem nenhum mistério só para regulamentar a questão da pensão por morte. De forma bem objetiva, para que o nosso telespectador entenda, qual é a incompatibilidade que existe, por exemplo, da lei federal com a legislação municipal que precisa ser adequada? É questão da previdência complementar, da questão de como se derá no início da atividade do servidor. Vai ter aquela questão da previdência complementar para subsidiar depois a questão da previdência. E já estipula a questão da pensão por morte. Então, é um negócio bem tranquilo, assim, e a gente só tem que se adequar. Só adequação. Vereador, o senhor também participou de uma comissão especial com a finalidade de acompanhar e fiscalizar as obras de ampliação do prédio aqui da Câmara de Vereadores, juntamente com o vereador Daniel Diniz e o vereador Marion Mortari. Essa comissão já foi encerrada, já foi feito o relatório. É um tema bastante importante, que foi a construção do novo prédio, que faz alguns anos está parada. E também teve a questão do que a comissão acabou de uma forma secundária, mas também importante analisando a questão dos móveis, da aquisição de móveis da casa. O que o relatório apontou? O que está sendo feito depois da finalização da comissão? Tu quis dizer, é um tema polêmico, complicado, cabeludo. Infelizmente, é bem delicado mesmo. Essa comissão, eu já te digo de antemão, que uma comissão especial e até uma CPI, é um tempo muito curto para analisar tudo. Isso aí envolve uma inspeção extraordinária do Tribunal de Contas e ali aponta várias irregularidades. Na questão de medição... Bom, a obra começa já no início lá, de forma equivocada, quando ela deixa de fazer a planilha orçamentária de acordo com como deveria ser, com um preço subestimado, abaixo do valor do mercado. E ali já começou errado. E depois já contrataram uma empresa que não tinha know-how nenhum, não tinha qualificação nenhuma para ir a um prédio da magnitude que era para ser erguido aqui do lado. E são coisas que foram apontadas nessa inspeção extraordinária e que a gente também colocou no relatório. Mas é impossível agora chegar em uma decisão definitiva, se teve culpados ou não. A gente sabe que já tem uma ação civil pública tramitando, a gente já analisou ela também. Só que nessa ação civil não tem a questão dos imóveis, que foi uma questão que a gente também analisou, estudou e não entendeu por que da aquisição de imóveis. Foram adquiridos 200 e poucos cadeiras, mesas para a obra nova. Só que o prédio não estava... Só que o presidente que assinou a peça licitatória, no mesmo mês assinou a prorrogação da entrega da obra por mais seis meses. E naquela oportunidade a obra só tinha 17% dela pronta. Então não teria por que adquirir imóveis. No meu ponto de vista, isso aí a gente colocou ali. E mesmo assim foi adquirido. É evidente que a casa necessitava de repor algumas questões para a telheira, para o arquivo, cadeiras, mesas. Mas não precisava retirar tudo de uma vez só. Até porque nem tinham onde colocar. E esse foi um problema que a gente apontou. Comprar 200 e poucos imóveis não tinham onde colocar. Ficaram aqui na garagem alguns dias, conseguiram um mochorifado da prefeitura, muito bom mochorifado, que é o mochorifado geral, que fica lá na avenida que vai para os quartéis lá. Muito bom, amplo, arejado. E lá estava tranquilo. E lá a câmara ia lá e retirava tranquilamente. Aí depois foi pedido para tirar os móveis dele lá e colocar no mochorifado da Secretaria da Infraestrutura. E lá, 26 meses foram danificados por causa de uma goteira mal conservada. Quem é que vai pagar esses 26 meses aí? Foi coisa que a gente teve que colocar no parecer, no relatório. Fora a questão da obra em si hoje, como é que ela está? Está parada? Ainda? Desde 2013? 13. Está parado. E já se passaram cinco anos. E qual é a sua posição, por exemplo, como vereador Júlio? Qual o destino que o senhor acha que hoje, depois de tudo isso que foi relatado, de tudo que aconteceu, qual o destino deveria, na sua opinião, ser dado a essa obra? A minha entidade, que é a OAB, da qual eu tenho muito orgulho de participar, ela já manifestou que o município, que a câmara tem que devolver para o município. Nós não temos necessidade de um palhacete novo. Acredito que a gente esteja muito bem acomodados aqui, no atual prédio, com algumas reformas pontuais, que podem ser feitas. Eu me considero muito bem acomodado. Então, eu não vejo necessidade de uma obra nova. Acho que na época também não tinha necessidade. Então, particularmente, eu estou seguindo a linha da OAB. Mas nada oficial ainda, porque são 21 vereadores. Toda a comunidade, eu acho que essa decisão tem que ser tomada junto. Hoje, como eu falei, está parada. Foi feito um laudo para saber quais as patologias. Pagamos esse laudo agora, nesse mês, 40 e poucos mil reais. E esse laudo não apontou, as fundações. No contrato, na gestão passada agora, que deveria colocar, olha, ver todas as patologias incluídas, incluídas as fundações, não foi feito. E agora, vamos ter que fazer uma nova licitação para ver as fundações. Ah, não, é muito dinheiro público. Me desculpa. Então, a minha intenção, já estou deixando transparecer a minha posição. É nesse sentido. Infelizmente, eu acho que não tem por que nós tocar. devolve para o município, o município faz uma parceria. Essa parceria aí, dá para uma empresa, ela constrói todo o prédio e dá uns dois, três andares para a Câmara. Ótimo. Mas eu acho que dinheiro público, mais dinheiro público nessa obra aí, não tem por que. E o município, ele também tem um gasto considerável alocando prédios para secretarias. Também. Conselhos, né? Também seria uma alternativa nesse sentido. É, mas o município também não tem condições de acabar ele sozinho, né? A gente compreende, sabe? Então, é uma sugestão. Seria ótimo se o município pegasse, acabasse ele sozinho e fizesse isso aí. Hoje, a Secretaria da Educação, daqui 30 dias, vai se mudar. Ela está ali no palacete da Avenida Rio Branco com a Venâncio, que está com graves problemas de infiltração, problemas do teto ali, e já achou um imóvel, vai se mudar daqui 30 dias. Pelo que eu estou sabendo, vai acontecer isso agora. Aí nós vamos ter que pagar o aluguel. Sim. E lá vamos ter que consertar também, né? Deixar do jeito que está, não dá. Claro. Vereador, uma outra comissão especial também já encerrada, que o senhor participou, se não me engano, juntamente com a vereadora professora Lucie e com o vereador Daniel Diniz, também foi a comissão... Dos táxis. Dos táxis, né? Conhecida popularmente como comissão dos táxis, que fez uma revisão da legislação, né? A gente acompanhou aqui na Câmara, teve um debate muito grande, né? Juntamente com os setores representativos dos taxistas, também dos aplicativos, né? Como o Garupa e o Uber. Qual foi o resultado final dessa comissão? Os resultados estão acontecendo, né, Matheus? É uma comissão que eu tenho... Tive um prazer enorme de fazer parte, né? A gente foi provocado por uma manifestação aqui na frente, de forma legítima, ordeira, né? Pela Associação dos Taxistas Auxiliares. E a Casa do Povo é a casa de ressonância, né? Dos problemas da cidade. E a gente, prontamente, na mesma ato ali, eu cheguei a cochichar com a vereadora Lucia, olha, comissão especial, vou meter. E aí ela já pegou, assinamos, já foi instalada e começamos o trabalho, né? O trabalho foi nesse sentido, né? De analisar toda a legislação no que tange aos taxistas. Tem o táxi, a lei 5863, 2014. Isso, que é uma lei nova, né? E que ela revolucionou, né? A legislação do taxista Porto Alegre está fazendo isso agora. Então, foi uma lei nova e que necessita hoje, após quatro anos, ser alterada, ser revista algumas situações. E a gente fez todo o estudo, não só da lei, como do decreto também, né? Que regulamenta a atividade. E ouvimos todas as partes, né? Então, foram várias sugestões, algumas a gente acatou, outras não, que a gente já não. Não, isso aqui não tem gabimento, né? Tem uma reivindicação muito forte da Copavela ali, do centro de táxis, de que, para não ser obrigatório a questão das seis horas para o proprietário, né? A gente entende que agora não é o momento, mas futuramente pode ser. Tem muitas denúncias de pessoas que utilizam, os proprietários que utilizam o táxi ali e que não trabalham, exeram sua outra função. Isso a gente não acha justo. Mas também a gente não vê o município atuando de forma eficiente nessa fiscalização, nesse combate. Nós temos apenas três fiscais para analisar a questão dos táxis, a questão dos táxis executivos, Uber, ônibus, né? É muito pouca gente. Então, no relatório, a gente também apontou a falta de estrutura e a necessidade, inclusive, de dar um carro para os caras, né? Para eles fazerem esse tipo de trabalho. Para te ter uma ideia, para fazer uma campana para pegar em flagrante um táxi executivo ou um Uber. Uber hoje, todo mundo usa. Vários da nossa sociedade estão usando. Mas é regular, é legal. Não está regulamentado aqui em Santa Maria ainda. Então, tem essa questão. Três fiscais, cara, para fazer uma campana no mercado lá, eles demoram uma semana para fazer todo, levantar as informações, levantar os horários, ir atrás do pessoal que utilizou o táxi, né? Aí, quando chega na hora para fazer o flagrante com a polícia, com todo mundo, que é o certo, a pessoa não aparece no dia. Entendeu? Então, é complicado, não é... Tem a questão do transporte escolar também, que é a mesma equipe que faz a fiscalização e que é importante. Tem a questão da rigidez do cumprimento da lei dos saques que os fiscais vão lá e cobram. Está na lei, estão cobrando. Mas, ao mesmo tempo, o município não tem tido a eficiência no que tange aos executivos, aos aplicativos. Já tem uma lei federal, já na própria, no relatório que eu fui relator, dessa comissão aí, eu sugeri, olha, tem uma lei federal que está para ser sancionada, não falta pouca coisa, e logo após o município já pode pegar e apresentar a sua minuta para a gente analisar na Câmara. Até agora não foi feito, desde o ano passado. Então, o secretário coronel Vargas sumiu agora e a gente prontamente no mesmo... Esperamos um mês para ele tomar a ciência de tudo da secretaria. Eu fui lá e levei, embora ele estava já aqui na casa, levei novamente. Olha, secretário, esse relatório foi assim, foi assim, foi assim, a gente aprontou as questões aqui e espero que o senhor leve adiante, que é uma reivindicação não só da comunidade, mas também dos próprios taxistas. Então, a gente está aguardando. Vereador, falando agora, o senhor falou na questão do vereador coronel Vargas, que agora desempenha a função de secretário da pasta de mobilidade urbana. nós percebemos que em Santa Maria existem algumas ruas muito estreitas. Eu dou alguns exemplos, por exemplo, tem vários exemplos no centro da cidade de ruas muito estreitas e que são de duas mãos. Na sua opinião, não seria o caso dessas ruas, não sei se já está sendo feito um estudo pelo município, de transformar essas vias em mão única. Ontem, um exemplo, eu presenciei um exemplo numa rua do centro da cidade, onde o trânsito ficou parado por 10 minutos, porque assim, vinha dois caminhões de um lado e os carros não conseguiam passar do outro lado porque a rua é muito estreita. Já existe esse estudo para transformar algumas ruas em mão única? É o futuro, infelizmente é o futuro. E tem esse estudo, está no plano de mobilidade já, que foi feito aqui há alguns anos atrás. E eles estão executando aos poucos. Teve uma polêmica na questão da Olavo Bilac ali. Ah, não, vamos tirar um lado do estacionamento? Não, vamos fazer uma via só. Hoje, o plano de mobilidade diz que as vias do centro, elas têm que evacuar, sair e não entrar. Então, o engenheiro que é do município foi lá e me explicou, com o meridiano, olha, o objetivo do plano é sair, não é entrar. Então, nesse sentido, foi feito a Olavo Bilac. E a gente observou um mês ali e viu que logo no início da Olavo Bilac com a Valandro, estava prejudicando todos os comerciantes daquela rua ali. Porque quem sai do centro, pega do que quer entrar na Olavo Bilac esquerda, ela vai ter que ir lá depois da Presidente Vargas, fazer o contorno lá no Francisco Manuel para depois voltar a andar mais, não sei quantas quadras. E ficou ruim. Então, nesse sentido aí, a própria Secretaria teve a hombridade de ir lá e reconhecer, olha, não, isso aqui nós vamos ter que voltar atrás porque ficou ruim. Então, por exemplo, eu poderia fazer isso que tu falou, fazer só um, tirar já um estacionamento de uma via, mas isso aí está sendo feito aos poucos. Eu sugeri, inclusive, aquela rua ali na, quem vai para a rodoviária, João Batista, se eu não me engano, que tem o mesmo problema. Uma via movimentada é a que vai para a rodoviária, que sai ali da Peugeot, dobra esquerda ali, e ela vai necessitar urgentemente de só um, chegar lá perto da rodoviária, só uma via para estacionar. E é uma coisa que está sendo, já está prevista e vai ser executado, com certeza, ao longo do tempo. Todo ano aumenta mais ainda a nossa malha rodoviária. Vereador, estamos, infelizmente, chegando ao final do nosso programa, teríamos vários outros assuntos para abordar, mas com certeza teremos outras oportunidades. Queria, mais uma vez, agradecer a sua presença e dizer que a TV Câmara está de portas abertas. Obrigado, Matheus. Obrigado aos nossos ouvintes aí, aos nossos servidores da casa, dizer que vai ser sempre um prazer vir aqui falar um pouquinho do nosso mandato, transparecer, levar ao público tudo aquilo que a gente está fazendo, reconhecer que o nosso município está com vários problemas, evidentemente, mas que nós estamos aqui cobrando, fiscalizando, e saber o porquê das coisas não estão funcionando. Então, essa é a nossa função, é nesse sentido que eu vou continuar trabalhando e espero a compreensão de todos e agradeço a participação. Está certo, vereador. Mais uma vez, muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer toda a equipe da TV Câmara e a você pela audiência. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti